Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos explicar o funcionamento do Zohu Books, a lógica por trás dele. Então, como que você utiliza e os recursos que você pode utilizar para facilitar as finanças da sua empresa. Que é o nosso software financeiro que está dentro do pacote do Zohu Finance. Certo? Vamos direto ao ponto nesse momento, acessando books.zohu.com. Se você não tem uma conta ainda, é só acessar o nosso site crm7.com.br e se cadastrar. Ok? Aí ele carregando a nossa plataforma. Então você está vendo aí o nosso painel, nosso painel financeiro que é o Zohu Books, dashboard, começo do software. Você vai entrar para ver o seu gráfico rápido entre as suas contas a receber, as contas total a pagar. Tudo que você tem atrasado, tudo que seus clientes tem atrasado. E um gráfico geral aí de mês a mês de como está a saúde da sua empresa. Aí você vai ver as categorias principais das despesas. E temos aí também cadastro de banco e cartão de crédito. Em geral, vamos iniciar então pelo módulo contatos. Que é o módulo onde você registra os seus clientes. Sendo eles empresas ou pessoas. Você pode clicar aqui em contatos. E fazer o cadastro desses seus clientes. Certo? Aqui ele tem uma lista aqui, eu tenho alguns testes aqui colocados. Mas de qualquer forma, você pode também fazer uma importação dos seus contatos, das suas empresas para a plataforma, certo? Basta clicar em importar clientes. E ele vai exigir aí um arquivo em CSV. Que é um formato aí que você pode adquirir através do Excel, numa planilha, né? Em colunas. E você pode cadastrar um a um aqui, né? Clicando no botão vermelho, novo. Agora, vamos olhar um pouco para esse módulo, né? Vamos entrar e criar um novo contato, de exemplo. Então, temos dois tipos de contatos, né? O cliente, que é uma empresa ou uma pessoa. E o fornecedor, que também pode ser uma empresa ou pessoa. Que está dentro da sua carta de parceiros ou de fornecedores, que você recebe produtos ou serviços. Ok? Então, cadastrando aqui um cliente, você vai colocar o primeiro nome, o sobrenome, ok? E assim por diante. Você vai ter aqui alguns campos já pré-definidos, tá? Como que você quer que exiba isso no sistema. Esse contato. E-mail do contato, tá? Então, telefone do contato. E celular do contato. Você vai ver aqui o site e assim por diante. Então, aqui para baixo, a gente tem outros detalhes importantes, né? De você definir esse contato. Você percebe que nós temos a moeda que você vai trabalhar com esse cliente. Geralmente, o prazo, qual é o prazo de pagamento para esse cliente depois que você gera uma fatura. Por exemplo, ele vai ter 30 dias para pagar, 15 dias. Então, aqui você define ou você configura os seus termos, certo? Isso automatiza depois o faturamento. Você tem também a parte aqui de lista de preço. Ou seja, esse cliente, quando você gerar uma fatura para ele, um boleto, enfim, o que for, você vai definir o preço de lista dos seus produtos, ok? Então, vai aumentar 3% ou vai diminuir ou vai ser uma taxa específica para esse cliente, certo? E você pode dar permissão a ele ao portal do cliente, que eu vou mostrar aí em um próximo momento como que funciona o portal do cliente, tá? Que ele pode ter um acesso ao usuário e senha para acessar as suas faturas, suas despesas, né? Os seus pagamentos a serem realizados aí para a sua empresa, né? Seu cliente. O idioma do portal do cliente, você pode configurar aqui, ok, português, posso habilitar o portal do cliente para esse cliente e alguns dados aqui, Twitter e Facebook. E aí temos aqui a aba endereço, você preenche os endereços aí do seu cliente, também temos a aba contatos, né? Você pode colocar aqui, dentro dessa empresa, por exemplo, que eu estou cadastrando, chamado The Brand, você coloca um contato, telefone, endereço e tal, e assim por diante. Você vai cadastrando vários contatos aqui, certo? Relacionado a essa empresa. E aqui, né, finalmente, campos personalizados, ah, eu preciso personalizar meus Zorro Books, ou seja, minha equipe financeira, ela trabalha com certos campos que são obrigatórios e exigem a configuração e implementação disso, tranquilo. Você pode configurar os campos personalizados dentro das configurações do seu Zorro Books. Então, aqui, como nós temos no Brasil, CNPJ, CPF, bairro e complemento, inscrição estadual e municipal. Então, a gente tem alguns campos personalizados de exemplo aqui, para você entender, tá, como que funciona. E eu só estou colocando dados de exemplos para que a gente possa seguir com a nossa apresentação, ok? Então, nesse momento aí eu posso salvar. Então, essa visão que eu tenho aqui, no momento que eu busco aqui o contato, a empresa, na minha base e clico nela, nós temos aqui já todos os dados relacionados à empresa, como também o que ele está gastando conosco, né, o que a gente tem para receber desse cara e alguns outros detalhes, certo? Vamos observar eles. O histórico de tudo que ocorre dentro desse cliente, todos os comentários aqui relacionados a esse cliente, todas as vendas, ou seja, que são realizadas ao cliente, como as faturas que eu gero e estão atrasadas, estão pagas, os pagamentos realmente realizados pelo cliente, todos os orçamentos feitos para esse cliente, que eu vou mostrar para vocês ainda, todas as ordens de vendas que vêm depois do orçamento, né, você converte um orçamento, uma estimativa, para uma ordem de venda, que seria basicamente, para serviço, o contrato, né, que você consegue ver todos que estão aqui também para esse cliente, todas as faturas que são recorrentes, que são, por exemplo, de licenças, né, faturas de assinaturas, que estão disponíveis para esse cliente, que ele precisa ter o compromisso de pagamento, nota de cliente, que são créditos, né, relacionados a esse cliente, despesas que você tem com o cliente, ou seja, que você realmente paga para ele, e as despesas recorrentes que você paga para esse cliente, principalmente quando é fornecedor, ocorre, né, que você usar esses módulos aqui. E aí, para baixo, você tem também projetos que são integrados aí, que você pode ter projetos relacionados ao cliente, calcular horas, e seguir com uma cobrança para esse cliente chamado The Brand, ok? Como também todos os e-mails trocados com o cliente, certo? A gente vê aqui que tem vários e-mails de notas fiscais enviadas já, de teste, para esse cliente, eu consigo acompanhar aqui tudo que é enviado para ele. E se eu clico em extrato, eu vejo o extrato do nosso cliente relacionado à nossa empresa, certo? Então, bom, o cliente pode pedir para você, eu quero saber como que estão minhas dívidas aí, minhas contas relacionadas aos nossos serviços que contratamos. Então, você gera aqui e fala já o saldo devido, certo? E você pode já enviar para o cliente por e-mail, clicando em enviar e-mail, ok? Você pode exportar também em PDF, em Excel, os extratos desse cliente, ou até mesmo imprimir. Então, esse é o resumo geral aí da parte de contatos, né? Que ela já te dá a liberdade de conhecer um pouco e explorar mais a ferramenta em cima disso. E agora, vamos diretamente para a parte de itens. Itens. O que são itens? Itens, ela nos coloca como produto, como serviço. Você pode explorar nessas nomenclaturas, certo? Eu clicando em itens, nós temos vários itens já cadastrados e o funcionamento é muito parecido com os módulos, ok? Você vai aqui, nesse momento, ter a lista dos seus itens. Você também, como nos contatos adicionar o novo, você pode também importar itens. Você tem produtos aí, serviços que você consegue já colocar no sistema sem muito trabalho. E aqui, uma lista de visão que você pode ter dessas listas que já são inseridas. Por exemplo, eu quero todos os produtos ou serviços que estão ativos no meu sistema, que estão inativos, e assim por diante. Clicar em novo aqui. E aí, o cadastro aí é básico, né? Você seleciona se ele é um produto ou serviço. Você coloca qual é o nome dele. Se você quiser colocar unidade, tá? Você pode colocar, se for produto, principalmente. Vamos fazer um teste de serviço aqui. Aqui temos alguns campos personalizados para a realidade do Brasil, que nós adicionamos. Você pode também fazer parecido. Mas é porque nós temos aqui a conexão com o Nota Fiscal Eletrônica. Então, a gente tem alguns campos personalizados que personalizamos aqui no Zorubux. E você pode fazer isso também. Você pode personalizar os seus campos de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, cada item aqui tem o seu CNAE, tem a sua tributação federal municipal, tributo estadual, e assim por diante. E aí, nós temos para baixo, que são os campos padrões, o quanto que eu vou cobrar por esse produto ou serviço. Ah, esse serviço vai custar R$ 10 mil, que é a informação de venda. E aí, eu falo para ele em qual categoria esse serviço se enquadra. Categoria de venda. Isso você pode personalizar também as suas contas, você pode mudar essas categorias. Faz uma descrição breve do produto e você pode também configurar os impostos dentro dos seus Zorubux, nas partes de configurações. Agora, você vai comprar esse produto de fornecedores? Se você tem fornecedores, eu no caso fornecendo um serviço de implementação, que é o teste que eu estou fazendo, Então, você pode adicionar aqui o preço dele de custo para você. Eu poderia colocar facilmente aqui um preço, mas eu posso desabilitar, pois eu não tenho um fornecedor para isso, o serviço é meu e eu implemento. Então, salvamos. Aí, ele fala código de serviço municipal não pode ficar em branco, porque eu obriguei isso, eu configurei como obrigatório. Então, basicamente, ele não pode ficar em branco, eu vou preencher só para a gente conseguir salvar aqui. Ele fala que já existe o item, é interessante isso, eu não posso replicar aqui, deixar o nome do item duplicado, ele não vai aceitar, ok? Vou mudar o nome do item, do nome do item. E agora sim, eu posso salvar. E aí, ele fala, o item foi salvo, foi adicionado. E temos agora uma visão de gestão desse produto, né? Automaticamente, ele já entra no produto. E sabemos uma visão geral dele, como as transações que estão relacionadas a ele, e todo o histórico do que está ocorrendo com esse produto. Se alguém editar, alguém criar algo relacionado a isso, vai aparecer aqui no histórico. E agora, vamos para a parte de vendas, que é o que interessa para todos nós. Por quê? Porque é aqui onde você vai gerar suas vendas, suas faturas para os seus clientes. E aí, realmente, seleciona os clientes relacionados à fatura e os itens que você quer vender. As estimativas são, resumindo, traduzido para orçamento, se você achar melhor. Se eu crio um novo orçamento, eu posso selecionar o nosso cliente, certo? Eu posso também definir aqui, qual é a data desse orçamento que eu estou fazendo. Ele já define automático e a data de validade, de vencimento desse orçamento. Eu defino os vendedores, o vendedor que está realizando isso, que é responsável por isso. Se existe projeto e tal. E aqui são campos personalizados já. Emitir nota fiscal, sim, não. Isso aqui é outra coisa que eu coloquei e personalizei da minha forma, mas não é obrigatório. Então, vamos lá. Os itens. Ah, vamos colocar aquela implementação lá de Zoho Books, que a gente já tinha colocado, tá? Vamos fazer um orçamento de implementação de Zoho Books. E aí, ele pergunta aqui para mim, quantidade, uma, óbvio. É, só quero uma implementação para esse cliente e a taxa aqui. Vamos colocar para 10 mil que ele vem automaticamente. E pronto. Podemos colocar notas relacionadas a esse cliente, anexar arquivos ou colocar termos e condições. Eu posso salvar, enviar ou apenas salvar como rascunho. Eu vou salvar e enviar já para o e-mail para o meu cliente. E aqui já tem um padrãozinho de template que ele vai receber o valor e ele vai visualizar a estimativa em PDF automaticamente. Então, tudo organizado. Eu posso clicar em enviar. Pronto. O e-mail foi enviado para o nosso cliente, certo? E aí, ele vai aparecer para o nosso cliente nesse formato. Já com o orçamento realizado. Depois que eu tenho o orçamento realizado, eu posso converter esse orçamento para fatura. Se caso, o nosso cliente aceitar a proposta, tá? E aí, a gente vai fazer uma fatura para ele. Simplesmente clicando em converter para fatura. Que é onde você vai fazer a cobrança. Onde o seu financeiro realiza a cobrança de fato. Ok? Temos aqui a data da fatura. O prazo de pagamento. Ou seja, a data de vencimento. Eu posso selecionar diretamente aqui. Dia 30 que ele vai ter que pagar. E aqui, alguns campos personalizados aqui que temos para gestão de nota fiscal. Eu posso selecionar para emitir nota fiscal ou não. Emitir boleto ou não. Alguns campos aqui importantes para nós brasileiros, né? Para o Brasil. Que já estão configurados para nós. O item já veio aqui da implementação dos Ourobooks. E eu posso salvar e enviar também essa fatura. Bom, simples, né? Beleza, esse é o processo aí completo em relação à parte de vendas para um cliente, né? Desde adicionando o cliente, adicionando o seu item de serviço ou de produto. E passando pelo orçamento. E assim, finalmente, para a parte de... De contrato ou a parte de fatura, né? Aí podemos enviar diretamente para o nosso cliente essa fatura já faturada. Aí ele vai receber aí para fazer o pagamento na data que a gente mencionou. Depois que eu salvo a fatura, ela vai vir os comentários aqui que temos relacionado a tudo que ele tem sobre esse pagamento, tá? E aqui o PDF, você pode gerar também. Agora, vou explicar um pouco mais sobre o módulo de fatura. Eu vou entrar aqui no módulo de faturas e mostrar como que você gera uma fatura recorrente. Por exemplo, que o seu serviço é de assinatura ou de licenças, né? De software. Então, você consegue clicar em faturas periódicas. Dentro de faturas periódicas, você tem a oportunidade de criar vendas recorrentes, mensais, semanais, diárias, anuais. E você pode configurar isso facilmente. Por exemplo, nome do perfil. Nome do perfil que você deseja dar para essa recorrência. Pode ser um nome qualquer. Por exemplo, de brand recorrência. E aí, o número do pedido é opcional. Você quer repetir isso toda semana, a cada duas semanas. E aqui várias opções que você tem. Vamos repetir aqui toda semana. Ou melhor, todo mês, né? Que é o mais comum para nós. Então, inicia quando? Inicia no dia 20, hoje? Ou a partir do mês que vem? Então, você pode definir a data que inicia essa recorrência. E a data que termina. Caso nunca expira, ele vai ser para sempre. Ele vai todo mês gerar uma fatura com esse valor, com esse produto, com esse cliente. Já definido essa data. O que a gente está criando aqui nada mais é do que um agendamento de recorrência. É um agendamento que vai gerar todo mês uma fatura nova. E vai jogar da fatura periódica, vai jogar uma nova fatura aqui nesse módulo de faturas. Você consegue acompanhar essas faturas tranquilamente, tá? Então, você vai ter todos os campos aqui que estão lá em faturas, que você já viu. Vai ter aqui nas faturas recorrentes. Aqui você precisa também se configurar. Esses campos são personalizados nossos, né? Que eu já comentei sobre isso. E aqui o item, ou o serviço, o produto que você deseja vender, tá? Selecionei um produto, ou um serviço, né? No caso, e aí aqui já podemos configurar também. Então, tudo que você configura nessa fatura periódica, ela se repete. Tudo mesmo, tá? Então, tudo que você colocar aqui, ela vai se repetir mês a mês, como a gente configurou. Já na periodicidade dela. Então, vamos salvar. No momento que eu salvo, pronto. Já está ativa a nossa recorrência. Então, como que eu sei? Eu tenho aqui, The Brand Recorrência. A próxima fatura que ela vai gerar vai ser quando? No dia 20 do 4, no próximo mês. Tá? Atividades recentes, ou seja, já gerou uma nova fatura no dia 20 do 3, tá vendo? Porque a gente definiu que hoje começa. Então, fácil, né? Aqui tem uma fatura pendente, então. Que está provisória, ou seja, ela está configurada para entrar como rascunho. Você também pode configurar para ela entrar na fatura já como enviada, enviada para o cliente. A minha configuração aqui do sistema está para que ela entre nas faturas como rascunho. Daí não envia para o cliente. Mas você pode entrar lá em configurações e mudar esse formato, né? De que ela automaticamente já entra em fatura, já envia automaticamente para o e-mail e para o cliente. E aí, beleza. Então, essa é a parte de faturas aí do nosso sistema dos O-Rubux. Agora, podemos explorar aí, finalmente, e por último, a parte de compras, né? Eu vou tentar esclarecer um pouco aí como que é, funciona as despesas, as cobranças e os pagamentos que foram efetuados, certo? Para que que serve despesas? Então, você percebe aqui, para que que eu vou criar uma despesa? Eu poderia criar uma despesa para casos que são, por exemplo, imediatos, né? Eu vou no supermercado e eu pago uma despesa em dinheiro, vamos colocar assim, e pronto. Eu simplesmente adiciono uma despesa para esse supermercado. E ela imediatamente sai da minha conta. Então, um cenário interessante, talvez, que seja, seria esse, ok? Algo que você não precisa rastrear muito, assim, né? Que você não vai, por exemplo, não é um boleto que você vai pagar, que você tem que pegar e agendar uma data para pagar e realmente tomar uma ação para pagar ele. A despesas, ela, se você coloca aqui a data, por exemplo, de registro de uma despesa, que vai ser lá para o dia 30, você seleciona aqui, tá, a conta de despesa, uma despesa de hospedagem, uma despesa, vamos colocar, de manutenção, ela vai debitar somente no dia 30 e você não precisa fazer nada, porque automaticamente, quando chegar no dia 30, ela vai debitar aqui do sistema. Então, vai sair o dinheiro dos Robux também, ok? Então, você não precisa acompanhar, porque no momento que você registra, ele automaticamente se vira. O sistema vai baixar, certo? Agora, se é hoje, né? Você vai debitar hoje isso, então ele vai sair da sua conta hoje e você já coloca hoje. O caso perfeito para você utilizar despesas é cartão de crédito, tá? Eu indico muito as despesas para a parte de cartão de crédito, por quê? Porque é aqui que você pode registrar e botar a data de baixa do seu cartão, da sua despesa, né? E aí ele automaticamente vai debitando do seu cartão de crédito, porque você pode aqui selecionar, por exemplo, pago por meio de... Você vai ter aqui cartão de crédito, eu só tenho o Bradesco, mas eu vou ensinar vocês a adicionar um cartão de crédito aqui E aí ele automaticamente vai debitar desse cartão de crédito na data correta, por exemplo, né? Nós temos aqui o bancário, o link bancário, certo? Que nós podemos sim adicionar um cartão de crédito, exemplo, por exemplo, adicionar cartão de crédito, vamos colocar aqui Visa, ok? Ele me pergunta algumas coisas que eu coloco Visa aqui, não é obrigatório Salvo E aí sim, agora eu posso botar lá para a nossa despesa, vou adicionar uma despesa aqui E aí seleciono o cartão de crédito para que ele debite automaticamente ali E eu não preciso tomar ação nenhuma, tá? Então isso é interessante aqui para vocês, certo? Vamos atualizar essa página Então vamos selecionar a conta despesa que você tem, adicionar uma despesa de que de automóvel Qual é o valor dela? É mil reais? Qual é o imposto que você vai utilizar para essa despesa? Pago por meio de, você pode ter aqui, ó, Visa, por exemplo, cartão de crédito, ok? E qual que é o fornecedor que você está usando? Aqui eu tenho só um aqui, por exemplo, o Store Set O que seria o fornecedor? É para quem você está pagando, né? Que é uma despesa, é uma compra que você faz E se tem algum cliente relacionado a isso Se você tem algum cliente relacionado a essa compra que você está fazendo Você pode selecionar também E aí você pode arrastar diretamente aqui o cupom Ou o recibo que você fez o pagamento E salvar Ok? Então nesse momento vai sair mil reais do seu cartão de crédito Visa Pago para a Store Set No dia 20 do 3 Se eu mudar a data Ele só vai refletir aqui no nosso gráfico No nosso Zorro Books Somente na data que você alterar Agora, beleza Eu posso fazer recorrência, né? Que é legal Por exemplo, todo dia, 8, cai o seu cartão de crédito Uma despesa de luz automaticamente Ou uma despesa de aluguel automaticamente Débito automático Então você pode criar despesas recorrentes para esses casos, né? Eu tenho agendamentos automáticos Que faz esses pagamentos Então use as despesas que você não precisa se preocupar, tá? É basicamente essa a regra Agora, vamos para cobranças O que é a cobrança? Para que serve cobranças? Cobranças são empresas, fornecedores que estão cobrando vocês alguma coisa Cobrando a sua empresa Seriam, por exemplo, se você precisa executar uma ação de pagamento Você tem que pagar, ou até mesmo os seus funcionários É um bom exemplo Você precisa pagar seus funcionários São cobranças Porque você precisa tomar uma ação, né? Se não tiver no débito automático ou algo parecido Você precisa ir lá, registrar a cobrança Ou baixar essa cobrança Eu vou criar uma cobrança aqui Exemplo para vocês Então vamos colocar aqui Nome do fornecedor de source set Podia estar nome do fornecedor fulano de tal, né? Se é um funcionário Poderia ser também A data que sempre vai ter que pagar Dia 20 não Vamos colocar aqui no dia 28, por exemplo E o que tipo de serviço é O produto O que a gente está pagando aqui, tá? Basicamente isso Salvar e colocar como aberto Ou seja, eu já salvo e deixo que está aberto Que eu preciso pagar isso aqui Então no dia 28 do 3 eu tenho essa conta para me pagar E eu posso registrar o pagamento aqui em cima Ok? Dessa compra Ou dessa cobrança que estão fazendo para mim Então no momento que eu registro o pagamento Eu já coloco aqui se tem algum encargo de banco Ou algum cargo de boleto relacionado ao que eu estou fazendo Modo de pagamento Posso colocar, por exemplo, boleto Por onde que eu estou pagando Pelo banco do Bradesco E salvar Aí ele basicamente vai fazer a cobrança automática, tá? Eu vou botar sem encargo aqui Senão não vai funcionar Ok, é porque é R$1 só eu coloquei Então ele vai já debitar R$1 da nossa conta Tá pago A mesma coisa agora com cobranças recorrentes Então se você tem todo mês que pagar um funcionário Ou uma empresa Ou você parcelou lá 20 vezes no boleto Aí você vai registrar em recorrência Essas cobranças, tá? Então você clica em cobranças recorrentes Cria uma cobrança recorrente Fala qual que é o período Seleciona o fornecedor primeiramente Coloca lá Pagamento funcionário Vamos dar um exemplo Repete a cada mês Tem que pagar todo dia Até dia 5, por exemplo Ok? E detalha aqui Que tipo de serviço é, né? E pronto Aí ele vai gerar uma recorrência todo mês Nessa data que a gente especificou E aí Vai estar listado geralmente Obviamente vai estar gerado aqui em cobranças já Tudo que você gera aqui em cobranças recorrentes Ela vem para cobranças Certo? Então basicamente é isso É uma visão geral aí Desses módulos principais Eu colocaria assim Sobre os Orro Books Aí só voltando um pouco aqui em faturas Que são as vendas que você faz As faturas Elas vão estar todas listadas aqui E vai te notificar Sempre o que está em atrasado O que foi pago O que vence em 10 dias Para que você oriente aí Sua equipe financeira Para fazer as cobranças As cobranças Elas são feitas aqui também Os e-mails automáticos de cobrança Você pode configurar a cada 3 dias 3 dias antes do vencimento 10 dias antes E mandar o e-mail Criar o workflow Em relação a isso E se você precisa Por exemplo Dar baixa no pagamento De um cliente É simples O cliente fez o pagamento Clica aqui Se você não tiver integrado Com nenhum banco Ou nenhum boleto bancário Você simplesmente vai registrar O pagamento lá em cima E pronto Aí você vai ter aqui As configurações Padrões Qual é a data Que ele fez o pagamento Qual é a forma De pagamento Que ele fez Ok Se teve encargo De boleto ou não Ou de cartão Enfim E você pode registrar O pagamento E aí Ele vai Ele vai entrar Dinheiro aí Na sua conta Dos robux Agora vamos mostrar Um pouquinho O final disso Bancários Se você entra em bancários Você tem aqui Bradesco E Visa Lembra que a gente Fez uma conta De mil reais Ele já debitou Os mil reais Da Visa Do cartão Do cartão Visa Então Você também tem aqui O Bradesco Que a gente acabou Ali de fazer Uma conta Lembra? De três reais A gente acabou De fazer uma de um real Uma retirada De um real E ela ocorreu E também Um pagamento Que a gente recebeu De quatro reais Então aqui Na parte bancária Bancário Você tem acesso A tudo que está acontecendo Em cada banco seu Ou em cada cartão seu Correto? Então seria basicamente isso Pessoal Eu agradeço muito A atenção de vocês Eu espero que vocês Tenham conseguido Entender um pouco Dos robux E eu espero Explicar mais Sobre Essa plataforma E as configurações Por trás dela Para que vocês Tenham liberdade Em utilização Um abraço E até o próximo vídeo